Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer rosa. É muito fácil e muito bonita. Pode colocar cabinho se quiser. O que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar o cabinho, porque se não colocar, não vai ter problema. E se quiser, já vai saber como colocar. Então, um pedacinho de arame da grossura que vocês quiserem, preferirem. Então, vou dobrar a pontinha dele. Dobrar a pontinha. Esse pedaço aqui de EVA, ele tem 3 centímetros por 40. Então, nós vamos começar a enrolar aqui bem apertado. Para prender o arame. Para o arame não sair, vamos colocar um pouquinho de cola quente aqui. E sempre que vier que for necessário, vai colocando um pouquinho de cola. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se você quiser uma flor bem grande, é só cortar a tira de EVA maior ou emendar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Está pronta. Aí, se quiser colocar a folha. Vou cortar aqui um pouquinho, para fazer o excesso aqui. Esse aqui é um quadradinho, vou cortar a folha, se quiser fazer de uma também. Vou fazer essa de três. Então, esse quadradinho aqui, ele tem onze por onze. Então, vamos dobrar assim, dobramos ao meio. E agora, nós dividimos ele em três. Três partes iguais. E cortamos assim. Agora, espetamos aqui no meio. Vamos colocar um pouquinho de cola, para não soltar. E se quiser encapar o araminho, também pode. Vai ficar mais bonito. É isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha. E bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.